DJs, novidades Já se nói pra Rita tem muita desigualdade Já que nós temos de uma vó, eu tenho uma vó Com um pão, mano, não é desigualdade E assim, vamos pagar Então vamos pagar Assim, vamos pagar Se torna a casa de uma vó Só com pão, mano, nem é com pão Esse pão, esse pão, esse pão, esse pão Com leite estamos ali, comer Com massa essa mesmo, estamos ali, comer As patentes são mais, as patentes As patentes, mas as patentes vão começar a ficar Dessa vez você vai um risco e topo oitão Eu tô ferrado, eu sou militão Camandão é de boca, eu sou capitão Já bebesque demais, vai me chamar Diogo É o Diogo Cão É like, mama, é like É puma, mama, é puma É like, mama, é like É puma, mama, é puma Mas não toca no meu pão Mas não toca no meu pão Mas tá de fogo, me coxa Tega a lhe mamara, lhe explica E tamo lhe pisão? Pisar já nem mais com o sapato do boica Já nem mais com o sapato Pisar já nem mais com o sapato do boica Já nem mais com o sapato Eu vou te pisar com o pão, pão Aqui tá de boi na padaria Tamo feio, vale pão Aqui tá de boi na padaria Tamo feio, vale pão E essa ali meteu pão, cheia, essa ali meteu pão Toma, essa ali meteu pão, aquele também meteu pão Toma, toma febo de pão E o lupão monengo lupão, o lupão menengo lupão Pisar já não é mais com o sapato do boica Já não é mais com o sapato Pisar já não é mais com o sapato do boica Já não é mais com o sapato Eu vou te pisar com o pão, pão Eu vou te pisar com o pão Eu vou te pisar com o pão, pão Eu vou te pisar com o pão Eu vou te pisar com o pão, pão E tamo lhe pisam Tamo lhe pisam, mano tamo lhe pisam Mano tamo lhe pisar E com pão Só com pão, menengue, com pão Só com pão, menengue, com pão E só com pão, menengue, com pão Esse pão, esse pão, esse pão Com leite tamo ali com mega malico Mamona Music O seu blogueiro de sempre O seu blogueiro de sempre